Boa, gravando só ver se vai dar deu certo aqui teve um dia que eu coloquei na hora que eu fui ver a gravação ficou pausada no início vamos ver se startou foi tá aparecendo você já pronto bora lá doutor como que vai funcionar essa sessão estratégica eu em 30 minutos eu vou entender o seu problema e te dar a solução mais sniper possível aquela mais direta ao ponto pra resolver de imediato então se tem um tempinho aí já me conta qual que é o seu problema, o seu gargalo pra eu descobrir como que eu vou conseguir te ajudar Perfeito eu conheci vocês você e a Gi através de um outro lançador que eu tinha ele, inclusive você já compartilhou vários resultados que que ele teve aí com a Turboal aí por coincidência eu encontrei a Gi no aeroporto uma vez aí lá mesmo eu já entrei na mentoria não, na verdade no curso pra poder entender isso, na estratégia aí comecei a aplicar cara e assim vou te falar tá sendo excelente só não tá sendo melhor por falha minha porque a estratégia eu já vi que funciona e tudo mais só que eu não tô conseguindo realmente fazer o C2 e o C3 por quê? porque como não tá muito claro pra mim essa questão do que que precisa ser feito de como e tudo mais pro meu nicho porque lá você se explica muito bem mas de forma genérica agora pro meu nicho como que eu faria isso de forma mais assertiva porque por não saber como aplicar eu acabo procrastinando fiz um ou outro ali matando uma objeção mas não deu tanto resultado eu não consegui metrificar isso e isso me desestimulou entendeu? então assim o C1 tá sendo excelente eu tô conseguindo entender tô conseguindo produzir ali isso tá aumentando a base e eu sei que eu tô pecando no volume se eu produzir mais eu consigo aumentar ainda mais essa base então tá funcionando só que na hora do C2 e C3 eu fico assim sem saber o que fazer você consegue atrair as pessoas tá crescendo a base mas você não tá conseguindo converter elas exatamente então seu problema eu te falo que nem é na turbo exatamente não seu problema tá na oferta entendeu? não fala mais sobre isso vamos lá tá é é é um dos processos que eu faço na hora de entender onde que tá o gargalo da pessoa se você tem audiência a audiência tá chegando e a audiência tá indo embora sem comprar de você a sua oferta não está atrativa o suficiente ou então o seu engajamento tá tão baixo que eles não chegam nem a escutar a oferta eles chegam mas não ficam primeira coisa eu vou querer que você me manda seu Instagram pode mandar no chat aqui que eu vou abrir e vou dar uma analisada no seu Instagram e eu vou querer entender um pouco mais da sua oferta qual que é a sua Roma hoje? qual que é a sua promessa principal? é desenvolver é fatorar acima de 10 mil reais com o desenvolvimento de projetos BIM aí você vai entender quando você entrar eu sou engenheiro também eu sei como é ah, você é engenheiro? ah, que bom então você provavelmente vai saber até me instruir melhor desenvolvimento de projetos em BIM é 100% compatibilizados aí eu vou te mandar aqui o projetar BIM underline William Alves tá, vamos analisar tá você é especialista em BIM então sim como que é a demanda pelo BIM hoje no mercado? cara total porque depois que o governo aboliu o uso da metodologia CAD o AutoCAD todas as empresas não só profissionais como todas as empresas tiveram que se readequar a atender essa tecnologia é mais pra obra pública pra tudo na verdade o governo exige através de obras públicas que é o que ele o que ele fornece mas isso já vem sendo aplicado nas grandes construtoras MRV é um exemplo disso desde 2016 entendeu então assim como os maiores já estão já estão exigindo isso os pequenininhos que acabam recebendo o serviço dos maiores também tem que atender essa demanda seu engajamento não é ruim tô vendo aqui seu engajamento não é ruim não tô dando uma olhada no seu perfil não vou nem compartilhar agora você tem poucos comentários eu vou te passar algumas coisas pra gente melhorar isso mas não chega a ser ruim o seu engajamento não tá vamos lá sua oferta qual que é o seu ticket hoje? aí a gente vai ter alguns assim eu fiz vários testes nenhum lançamento foi igual o outro né e eu ven no antepenúltimo eu ofertei uma mentoria ou melhor no penúltimo uma mentoria no antepenúltimo um treinamento e nesse agora que eu fechei o carrinho sexta-feira foi uma pós então foram você já tem uma pós-graduação? já já tenho pelo Rui focado em BIM isso focado em BIM muito bom qual que é o ticket da pós? a pós o Rui me aconselhou pra primeira turma 24 de 297 tá vendeu quantos? 3 pra aluno ou pra lead free? lead free então aluno não comprou nada? não o aluno eu já tinha feito uma semente antes e aí eu já tinha vendido mais barato ainda antes do lançamento tá e não vendeu nada? vendi 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 5 tá beleza então o jogo da pós eu gosto, tá? só que o jogo da pós ele é um jogo de médio prazo sua oferta de pós ela tem uma vantagem pro curso livre que é o que? na cabeça do engenheiro se ele tiver uma pós-graduação ele vai ganhar mais o engenheiro que busca pós ele não vai falar que ele tá querendo ganhar mais ele fala que ele quer aprender a técnica então é em cima disso que você vai trabalhar da técnica do BIM da oportunidade de trabalho do BIM você não precisa falar dia dos 10 mil a mais deixa isso pro curso livre outra vantagem da pós-graduação a sua já tá sendo gravada né? na verdade ela já é o treinamento que eu tenho é o mesmo treinamento e só incluiu o negócio do Rui lá e isso e tá executando beleza o que que você vai fazer com essa pós agora? você vai precisar da equipe comercial você pode começar com uma pessoa um close o que que você vai fazer? funis de venda desse produto público quente e público free foco no quente mas pode testar conversão pra público frio também pós-graduação vende pra público frio com oportunidade de que? se adequar as novas normas e aprender o BIM ter uma pós-graduação em BIM conseguir mercado na área de projeto com BIM então você vai criar vários 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 funis que você vai testar levando a pessoa pra onde? pro seu comercial a pessoa quando ela chega numa página de vendas ela vê uma oferta ah, 299 por mês tá puxado não sei não tô trabalhando ah, não sei o que lá fica cheio de dúvida e ela fica querendo tirar essas dúvidas e nem sempre ela tem uma facilidade de chamar lá o suporte e tirar as dúvidas aí ela deixa pra lá quando você faz um funil direto direto pro comercial a chance de conversão é muito maior esse comercial no início pode ser você, tá? não sei como é que você tá de tempo você tem tempo pra responder no comercial? a gente nunca tem quem falar que tem tá mentindo mas eu tenho uma equipe assim pra desenvolvimento de projetos que eles podem também me ajudar com isso tem sido um vendedor que vai receber no whatsapp a galera vai tirando dúvida se a pessoa tiver com muito dúvida tem que pegar e falar assim cara, posso te ligar? e ligar pra pessoa e fechar na hora liga ali pelo whatsapp mesmo e conversa pra pós pra pós o jogo do perpétuo mesmo perpétuo perpétuo o jogo do perpétuo você pode fazer lançamento de pós? pode umas duas três até no máximo quatro vezes por ano é legal fazer lançamento de pós que ele dá um pique a mais mas o jogo de pós é o jogo do empilhamento se você coloca na sua meta aí a primeira coisa que você quer fazer é vender trinta pós por mês ou seja, você tem que vender uma todo dia você tem que ter um funil trabalhando todo dia jogando com o comercial e o comercial vendendo todo dia quanto que você vai pagar pra esse cara pra ele vender pro seu comercial? você vai falar com ele cara, te dou duzentos reais por venda mais um fixo lá de ajuda de custo sei lá, vou te dar mil e quinhentos reais por mês mais duzentos reais pra cada venda que você fizer que vai pagar duzentos e noventa e nove aí tem taxa aí tem imposto tem sei lá sobrou duzentos limpos ou seja, a primeira parcela é do cara é do vendedor você vai ganhar nas outras com trinta vendas por mês a hora que você bater essa meta trinta vezes duzentos e noventa e nove você vai ter oito mil reais por mês depois de um ano dois um ano você vai ter cento e sete mil por mês é um bom dinheiro, né? você vai empilhando só que você não vai começar no primeiro mês vendendo trinta porque os seus funils não estão redondos ainda você vai demorar uns três, quatro meses pra você arredondar o funil e arredondar o script o script de venda ele é escrito a forma que ele vai se atender é escrito a forma como ele quebra as objeções são escritas todas as objeções você já tem que ter o argumento pra quebrar essa objeção quando surgir um novo você tem que criar pra ele quebrar a objeção esse vendedor conforme ele vai ficando melhor ele vai aumentando a taxa de conversão dele e aí o seu trabalho é mandar lead qualificado pra ele esse é o jogo de pós-graduação é diferente do jogo de infoproduto se você foca em pós-graduação eu te falo que daqui um ano você não tem mais problema financeiro você resolveu todos só vendendo esse produto sem ter que ficar fazendo lançamento você vai continuar fazendo seu conteúdo vai continuar atraindo as pessoas vai continuar vendendo a pós 100% com a equipe comercial o Elton lá do GPS do antigo corpo explica como que ele vende hoje 100% comercial Tatiana de Embrael como que ela vende hoje 100% comercial todos eles focados aí todos eles tem perpétuo rodando e aí você pode vender pra público quente e público frio se existe uma demanda pelo BIM hoje você só precisa achar onde é que eles estão e aí é trabalho manual de converter qual que você acha que converte mais um vídeo de vendas ou uma pessoa um a um tentando converter um a um vídeo de vendas o engenheiro costuma nem ver exato pós-graduação cara até pode ser que venda não tô falando que não vende no lançamento grandes explosões não mas um a um você converte 10 vezes mais a pessoa ela já vai com a cabeça convertida ela já sabe cara eu quero muito ter uma pós-graduação e isso pra ele é um sinal de status é um orgulho pra família é uma é um algo a mais no currículo dele pra ele apresentar na hora de conseguir um emprego é um algo a mais pra ele pedir pra o que? pra subir o salário dele é algo a mais pra ele pedir pra empresa reembolsar ele tem empresa que reembolsa a pós-graduação só que é um trabalho diário então o que você tem que criar? funis iscas cria um monte de isca cria um monte de funil levando a galera pra onde? pro comercial o que você pode dar pra um cara que quer aprender mais sobre BIM? cara, você pode dar um ebook você pode dar uma planilha você pode dar um layout você pode dar algo pra ele baixar entendeu? e ali você pega os dados dele e joga ele pro comercial e deixa o comercial fazer o trabalho e aí colocando na cabeça do pessoal que a meta a meta é fazer 30 vendas por mês essa é a meta ah, não vai ser muita coisa 30 vendas vai me dar 8 mil e pouco por mês no primeiro mês aí soma com o segundo aí soma com o terceiro aí soma com o quarto lá pro sexto mês você já tá rindo porque o investimento em tráfego é baixo entendeu? pra você fazer 30 vendas no mês aí ó você vai gastar aí de 3 a 5 mil reais de tráfego com isso pagando aí 10 a 15 reais num lead num lead bom que chama lá na chamada olha quantos leads você traz vão pular 10 reais 3 mil reais são 300 leads 300 leads cara, o comercial tem que converter 10% que chamou a pessoa tá interessada 10% é baixo pro comercial converter tá? que tá chamando de um lead qualificado se a pessoa chamou é porque ela tá querendo então se você colocou 300 leads pra dentro iniciou a mensagem lá converteu 10% você bateu suas 30 vendas ah, pagou 15 reais beleza gastou 4,500 é o jogo da estatística né? é o jogo da estatística só que o vendedor tem que ser bom os scripts tem que ser criado você tem que ajudar a fazer esse script você tem que ter planilha de quebra de objeção pra essa objeção quebra desse jeito essa objeção quebra desse jeito essa quebra desse jeito e o vendedor vai treinando vai argumentando vai vendo o que funciona o que não funciona em 3 meses ali ele tá redondo aí você consegue começar a bater meta e um vendedor ali ganhando 200 reais por venda ele vai pegar ali 200 vezes 30 vai dar 6 mil reais mais os 1.500 fixos que você dá de ajuda de custo pra ele porque pode ser home office né? pra ele pagar a internet um computador parcela do computador do telefone alguma coisa assim pra ele ter mais qualidade de trabalho cara é 7 pau e meio por mês tá lindo pra um vendedor receber lindo 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 todo mês 7.500 pra ele pro cara de colocar venda pra dentro 30 vendas por mês ah mas aí eu não tô ganhando nada no primeiro mês cara você não tá olhando o jogo do primeiro mês você tá olhando o jogo de 24 meses eu fiz uma conta pra você de 12 em 12 meses você tá tirando 6 em 7 por mês investindo 5 mil reais ah é mas tem o custo do vendedor beleza você gastou 12.500 ah mas tem o custo disso beleza você gastou 20 voltou 100 é ruim gastar 20 e voltar 100 todo mês todo mês com previsão de 24 meses pra frente se você resolver parar agora você ainda tem 24 meses pra receber entendeu esse é o jogo de pós-graduação não é o jogo de infoproduto não é o jogo de lançamento lançamento dá pico de venda é legal funciona pra pós-graduação mas o jogo da pós-graduação é o jogo de vender todo dia cara trabalho com o Rui há muito tempo trabalho com a Cogna com a Ianguera com um monte de faculdade por que que faculdade não fecha os matrículos qualquer uma EAD que você quiser comprar você compra o que você quiser inclusive as presenciais tá se você quiser comprar hoje uma presencial pra começar em agosto você consegue comprar hoje por que que eles não fecham porque no momento de compra das pessoas são diferentes pós-graduação funciona assim o cara cismou já vou fazer uma pós-graduação pra conseguir um emprego melhor ele vai olhar hoje se ele não comprar de você ele vai comprar de outro você tem que estar na cabeça dele o tempo todo o seu C1 funciona o seu C1 tá legal eu vi aqui o seu engajamento provavelmente você não tá gastando muito dinheiro de tráfego tem um aqui ou outro que você tem um investimento que deu pra ver que tá muito fora da média mas seu engajamento não é ruim é engajamento normal só tem pouca pouca mensagem você segue o engenheiro Matheus não segue ele até foi lá no escritório esses dias boa você você viu a aula dele que ele deu na turma não eu não vi a dele na turma mas eu imagino que foi a mesma ali do do fórmula né isso bem parecida bem parecida aqui na como que foi maior ele abriu mais algumas coisinhas mas é aquilo ali tá disponível você tem que fazer a galera comentar tá disponível essa aula não ela fica liberada só pra só pra mentoria mas mas o que o que que acontece você entendeu como é que é o processo dele entendeu e qualquer coisa você me pede que eu te mando o link pra você assistir da aula dele também tá pra você relembrar aí o que que ele fez ele começou a fazer o C1 e achou uma forma de deixar o C1 uma bomba atômica que é o que buscar o engajamento de comentários o segredo dele é fazer a galera comentar muito e as vezes ele abre uns looping assim pra bem polêmico e não responde deixa a galera responder no comentário você pode fazer isso o seu conteúdo é bom o seu conteúdo tem atração vai ser uma demanda que vai vender 10 milhões no ano cara não vai eu tinha que falar que 10 milhões no ano não vai mas 2 milhões você vende por ano de pós-graduação entendeu se você quando chegar ia bater umas 50 talvez 100 vendas por mês lá na frente você vai fazer isso só com esse produto só que gastando isso aqui porque o ROAS de pós-graduação ele é muito alto que você ganha no longo prazo e a taxa de desistência é muito baixa te falo que é menos de 5% da galera que cancela entendi no caso Léo assim eu sou insider também e você sabe que eles lá pregam a questão do lançamento então assim eu poderia fazer isso paralelo aos lançamentos e aí você recomenda que eu oferte o lançamento você faz do curso livre do livre quanto que é o ticket do curso livre é 1,997 você faz o lançamento dele entendeu porque no curso livre você estava vendendo quantos quando você lançava cara era 10 em média mas eu não era aluno do insider ainda mas por quantos leads você vendia 10 2 mil leads não tá pouco meio por cento tá pouco é sua taxa de conversão tá baixa então ou seja você tem que melhorar a cópia da sua oferta principal te falo que não é nem o lançamento é a cópia da sua oferta e a cópia da sua oferta vai estar ligada diretamente ao tanto de C3 que você tem você tem muita prova? tem essas que estão aí até fixada no no início no feed aqui? é elas estão fixadas aí eu acho que tá né não tirei não tem duas fixadas quais as disciplinas trabalham do curso e o outro de 10 mil só tem duas fixadas outra é de 10 mil? 10 mil será que eu tirei a prova? deixa eu ver 10 mil em um mês cheguei a fechar a contagem 10 mil em um mês uma prova ah é não é porque é uma bateria de provas é um vídeo com várias isso entendi o que que é o C3? o C3 é a prova isso o que que você pode usar de prova? print direct whatsapp telegram olerite o que você quiser o que as pessoas menos assistem hoje é depoimento por que que elas menos assistem? hoje você compra um depoimento muito bom lá no 20pilo por 50 reais do que você quiser então as pessoas não estão acreditando tanto mais quanto mais bruta a prova se você provar numa live você levar a pessoa você colocar o depoimento dela coloca o arroba dela pra pessoa ir lá e chamar ela e conferir se ela é pessoa real então você precisa cada vez provar mais que o negócio realmente é verdade da lastro né da lastro a galera que tá chegando pra você é engenheiro é técnico é projetista cara como o C1 tá chegando bastante lead que não é infelizmente não é engenheiro nem arquiteto são os projetistas né é ou até mesmo pessoas que querem construir entendeu porque precisa de um projeto aí como eu ensino a desenvolver vai e quer entender como é que funciona a pessoa quer fazer o próprio projeto isso exatamente e ela consegue não isso é pra engenheiro e arquiteto mesmo ou projetista ou projetista que já tá com o Cade é isso um projetista assim que eu trabalhei fazendo projeto tá fiquei de 2012 até 2015 só fazendo projeto eu fazia tudo em AutoCade na área da Vale e comigo trabalhavam quatro projetistas então eu era o engenheiro responsável fazer os projetos e os projetistas ficavam detalhando pra mim é então eu acho que você tem um mercado grande pra projetista e também por isso que eu falei curso livre você pode dar certificação do MEC pra ele e o que que acontece com esse curso livre você faz uma pesquisa com seus alunos pra saber o que que ele é correto? engenheiro arquiteto não sei o que lá o cara que é engenheiro que é arquiteto na hora comercial entra em contato aqui você acabou de comprar o curso tal 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 pagou dois mil reais eu quero te oferecer a pós-graduação tal 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 o X aí você abate dois mil do curso em vez de ser ah doze vinte e quatro vezes de duzentos e noventa e nove eu vou te fazer aí por vinte e quatro vezes de cento e noventa e nove abate cem reais da prestação o cara já pagou dois mil entendeu? pra ele fazer a pós-graduação mas isso tem que ser na hora ligação do comercial e aí você vai convertendo gente pra pós mas o lançamento você vai fazer de custo livre tem gente que eu indico fazer lançamento de pós sim alguns casos é importante tá então não é pra todos os casos o seu caso eu conheço porque eu sou seu avatar eu trabalhei com um projeto vários anos eu conheço pessoas tem amigos meus recentes que estavam fazendo curso de BIM por isso que eu conheço um pouco de BIM que eu não sabia o que era até pouco tempo atrás então eu falei ah não tô fazendo um curso de BIM que eu tenho vários amigos que são engenheiros trabalham ainda na área eles estavam fazendo um curso entendeu? por isso que eu sei um pouco o que é mas nenhum deles estava fazendo pós-graduação e aí você pode usar o funil e falar cara esteja na frente da sua concorrência faça uma pós-graduação em BIM e domine o mercado na área de projetos você pode fazer um monte de coisa estática de vídeo de visual entrar com conteúdo pegar os seus melhores C1s coloca ele no final faz o CTA pra levar pro comercial que aí pode ser uma página de vendas com o botãozinho pra falar com o comercial falar com o time de vendas isso aí não criaria um conflito com a questão do lançamento porque atualmente eu já faço isso pra o pessoal se inscrever ali ou que seja na lista de espera ou que seja no momento de lançamento como que eu iria fazer isso pra não o que você acha que cria o conflito? por que que cria um conflito? porque igual por exemplo nesse eu entrei eu já tinha feito outros lançamentos lancei chamando eles pra fazer um curso o curso que eu dei ali no CPL só que na hora que eles entraram eu ofereci uma pós aí tipo a galera não tava esperando receber uma oferta de uma pós talvez até de um curso mas chegar oferecendo uma pós eu acho que isso foi um dos principais problemas que eu tive se a narrativa então tava errada do seu lançamento quando a gente vai fazer um lançamento de pós a gente na captação a gente avisa que é um lançamento de pós-graduação cara venha conhecer a pós-graduação que vai mudar a sua vida é assim que a gente chama a gente já chama uma pessoa falando pra ela conhecer a pós o que que são os CPLs? oportunidade oportunidade amplificada vídeo de vendas eu chamo de porta de janela porta pit em vez de ser oportunidade o que que é janela? eu falo que a pessoa tá chegando ali olhando pela janela o que que tem lá dentro ela só olha ela só vê o que que o que que existe no mundo ali as oportunidades que tem no mundo aula 2 que é a oportunidade amplificada ela entra pela porta entrou pela porta ela vai começar a pôr a mão na massa ela vai participar você vai dar algo pra ela experimentar a sua pós-graduação pôr a mão na massa e elevando a expectativa ali cara você vai ter o diploma de pós-graduação você vai sair na frente dos outros e na aula 3 o que? pitch de vendas não tem amostra não tem nada é pitch de vendas direto do início ao fim mostrando pra pessoa que se ela tem uma pós-graduação ela deixa a família mais orgulhosa ela se sente mais orgulhosa ela tá um passo à frente no mercado ela ganha concorrência numa entrevista ela consegue pedir aumento de emprego ela consegue ser promovida dentro da empresa eu vou dar todas as possibilidades pra ela ali e vou mostrar que o caminho é a pós-graduação e aí eu explico como é que a pós-graduação funciona é isso que eles querem e aí eu mando eles pra onde? equipe de vendas porque eles estão cheios de dúvidas ainda quando você foi você já fez pós-graduação não já? já quando você comprou você chegou lá e ficou perguntando as coisas pra pessoa que tava vendendo ou você já chegou e pagou? não eu fui e participei de uma palestra que é um evento só que foi presencial e aí você tirou as dúvidas lá porque você tinha na hora tirou as dúvidas na hora você tinha dúvidas não tinha antes de fechar? com certeza e tirar a dúvida te ajudou a fechar não te ajudou? eu fiz quando eu fiz prós-graduação eu fiz engenharia ferroviária cara foi uma semana tirando dúvida com o pessoal no whatsapp foi 2016 16 16 e 17 foram dois anos que eu fiz foi uma semana eu tirando todas as dúvidas como é que é como é que é certificado se já tinha sido aprovado se já não tinha entendeu? por quê? porque eu tinha dúvidas e aí é a equipe comercial que vai aumentar a taxa de conversão sua isso pra pós-graduação só que eu não tô falando pra você fazer lançamento da pós você vai fazer lançamento do curso livre por quê? porque o seu maior mercado não é o de engenheiro o seu maior mercado é o de projetista entendeu? pra cada 10 projetistas um é engenheiro a grande maioria é técnico cara você me falou uma coisa aí que eu não tinha pensado nisso porque realmente é tem muita gente né porque assim eu tenho uma dificuldade em comunicar com o engenheiro arquiteto porque o arquiteto gosta de uma comunicação de um jeito e o engenheiro gosta do outro jeito então tipo ou eu falo pra um ou eu falo pra outro a não ser que eu enquadre os dois em uma comunicação única que é a questão do projetista porque aí todo mundo fala a mesma língua na hora do projeto exatamente entendeu? você vai fazer lançamento de quê? abrindo sua boca do funil pra projetista vendendo lá com certificação normal do BEC a extensão universitária ó certificado pelo MEC pronto vendeu todo mundo lá que colocar que é arquiteto ou engenheiro ou tem curso superior porque se eu não me engano a pós em BIM pode ser qualquer curso superior se eu não me engano se a pessoa colocou que ela tem curso superior entra alguém e oferece pra ela a pós-graduação via comercial em paralelo a isso você vai ter um funil rodando 24 horas por dia 7 dias por semana eternamente julgando o quê? estatística eu tô gastando aqui X por dia tô gastando lá R$100 por dia eu quero fazer aí pelo menos de 7 a 10 leads por dia e eu quero converter um por dia essa é a sua estatística ah mas não vai confundir com o lançamento? cara quando você entra no seu Instagram você recebe quantas propagandas por dia? nossa não dá pra contar não exato cara é mais uma ele já tá confuso de todo jeito o Instagram é feito pra confundir então você vai ter uma pós-graduação pra ele pra ele sendo vendido pelo funil diretamente e aí tem que ser específico pós-graduação em BIM pós-graduação para engenheiros arquitetos e projetistas que tem curso superior em BIM então você vai ser estático a grande maioria estático e vendendo vendendo funil 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 o cara entra ali página explicando o que é botãozinho pra falar com o comercial só isso um, dois, três funil isca de alguma coisa que a pessoa quer baixar uma isca pode ser o e-book pode ser algum template que você tenha pronto lá alguma automação qualquer coisa pra eles usarem lá no sistema porque acredito que a pessoa que quer fazer a pós-graduação em BIM já deve ter algum contato com o BIM alguma coisa que facilita a vida deles uma planilha de acompanhamento tem um milhão de coisas que você pode dar a pessoa baixa e o que que acontece comercial chama baixa o comercial chama baixa o comercial chama é fazer o que os vendedores de softwares fazem né pronto é isso aí é esse o caminho então você vai ter dois duas fontes de renda aí uma de médio pra longo prazo que é a sua pós-graduação que você tem que vender todo dia uma é pouco dinheiro é mas no empilhamento vai dar muito e a outra que é o lançamento que você vai seguir o plano cpls bonitinho você tem lá tá lá no inside eles vão te dar a copy vão te dar tudo mastigado lá pra você fazer você vai ter que melhorar a sua copy você vai vender o curso com extensão universitária para projetistas engenheiros não importa é o curso livre certificado pelo MEC é isso que você vai vender sua copy é pra isso lembra do que eu te falei lá eles vão te falar oportunidade oportunidade é pra ficar dá a amostra eu já falo que é janela porta pitch você mostra as possibilidades no primeiro faz o cara entrar e pôr a mão e sentir as possibilidades no segundo no terceiro você só vende e aí vende 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 vai escalando perfeito excelente eu entendi agora perfeitamente não dá pra confundir por quê? porque um tá mandando pra um tipo de pitch o outro tá mandando pra outro tipo de pitch agora você vende um comercial e o outro é pro CPL totalmente separado e outra o funil que vai pro comercial você não tá fazendo um pitch pra ele você tá pondo o cara num funil que quem vai fazer o pitch é o comercial obrigação de vender o comercial entendi muitas das vezes um nem vai sofrer pelo outro porque por exemplo vai aparecer um anúncio lá pra você e pode ser que o anúncio do treinamento não apareça enfim até aparece mas se aparecer paciência olha quantos anúncios aparecem pra você por dia é um milhão de anúncios vai ser um a mais seu apareceu dois anúncios da mesma pessoa a pessoa não tá nem preocupada com isso é mais um que apareceu pra ela se for interesse ela vai entrar nos dois se ela não for ela vai pular os dois não é que tem um e vai confundir o outro o que não pode é você fazer duas ofertas no pitch você pegar e fazer um pitch oferecendo curso livre e após aí não dá no seu lançamento aí vai dar ruim e a sua escala maior ela tá no projetista você pode continuar atraindo projetista você já atrai muito projetista você vai fazer um pitch pra quê? pra projetista incluindo arquitetos engenheiros projetistas qualquer pessoas que precisam trabalhar com BIM e querem ganhar mais dinheiro então é esse vai ser seu foco então um você vai ter a escala de lançamento é a turbo que já atrai a galera nós vamos melhorar o C2 agora em junho já tá com hoje eu tô terminando o script novo o C2 a gente vai usar a metodologia do Aguiari que é aquela contextualização antagonista fundo do poço topo da montanha então vai ter um script pra seguir do C2 vai ficar mais fácil de você encaixar vai ter um passo a passo disso tá? então nós vamos melhorar o C2 que eu tô vendo que a galera ainda tem dificuldade no C2 a dificuldade do C2 é a mesma de fazer um CPL tá? se você consegue fazer um CPL você faz um C2 resumindo isso então a gente vai mastigar um pouquinho mais isso aí agora o C3 é muito fácil começa a postar print todo dia de resultado de aluno print de agradecimento print de direct print, 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 print print de comentário nos posts e aí você tem o C3 e eu posso impulsionar o C3 sem ter o C2? não vai impulsionar o C3 você vai pôr eles no orgânico ah tá entendi deixa no orgânico todo dia de preferência tem que postar foca no C1 por enquanto o C2 espera o Sair soltar a atualização pra você focar nele que aí vai tá mais mastigadinho ele é igual fazer um CPL só que com 10 minutos o C2 a gente vai usar ele tanto pro YouTube quanto pro Instagram vai ser o mesmo vídeo entendeu? a gente só vai mudar o layout né que no Instagram vai ser em pé no YouTube deitado então a gente já vai gravar de um jeito que pega a tela inteira entendeu? bonitinho a edição lá se vira pra organizar tá? e vai ser um vídeo mais editado não é aquele vídeo ao vivo então você pode ter duas gravações ao mesmo tempo que é o que eu gosto de fazer uma gravação eu tô gravando minha cara com a tela a outra eu tô gravando a tela do computador se eu tô compartilhando e aí depois lá o editor junta então se vai pra um ele coloca assim o outro ele diminui ele inclui aí é um trabalho pessoal da edição que você sabe que não é difícil fazer né? entendeu? você que compartilha muita tela aí você conseguiria gravar as duas telas separadas e depois você junta não, tranquilo show de bola mas isso aí você vai preocupar agora não você vai preocupar com isso lá na frente não, perfeito consegui te ajudar? demais, cara demais dúvidas? vamos lá só as dúvidas agora cara na verdade você tirou assim você tirou uma barreira da minha frente e agora é só colocar no campo de batalha mesmo pra surgir elas porque realmente foi bem esclarecedor não tem nenhuma dúvida não perfeito cara que bom e eu quero saber dos resultados tá? você aplica lá não procrastina mais você vai começar a ter resultado e manda lá pra mim compartilhar com a galera não pode deixar com certeza vamos lá sim e tamo junto lá no evento em maio também fechado combinado fechado valeu Léo abraço tchau tchau tchau